Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o disco cromático. É, na verdade, como se fosse a parte 2 de um vídeo que eu fiz há um tempão atrás sobre disco cromático. Então, se você perdeu aquele vídeo lá, dá uma olhadinha nesse que está passando aqui em cima. Então, uma coisa, quando passar um link aqui em cima, é só você clicar, você não vai sair desse vídeo. Vai abrir uma outra aba no seu computador e ela vai ficar lá esperando para quando acabar esse vídeo, você vai lá na outra aba e ver o outro vídeo que eu estou falando, tá bom? Eu estou falando, já me perguntaram, Cris, se eu clicar aqui em cima, eu vou sair do seu vídeo? Não, não vai, tá bom? Vai ficar uma outra aba lá guardada. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre disco cromático. Então, como você está vendo, isso aqui é uma aula de blá, blá, blá. Quem não gosta de blá, 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 não é a aula ideal para quem não gosta, tá? Mas é uma aula que realmente eu preciso falar algumas coisas, né? Esse aqui eu acho que foi o disco que eu fiz naquele vídeo, no último vídeo, primeiro e último, né? Aqui, no vídeo anterior, eu falei sobre as propriedades também das cores. Eu ensinei como fazer um disco cromático. Então, vou ver brevemente aqui alguns aspectos que eu até já falei no outro vídeo, mas vamos relembrar, né? O disco cromático, que é isso aqui, né? Ou círculo cromático, que é uma das melhores ferramentas para estudar e para você aprender a aplicação das cores. E você consegue consultar um disco rapidamente. Eu costumo guardar uns círculos assim, eu dobro ao meio e coloco nos meus sketchbooks, tá? Então, temos esse, temos esse, aqui eu fiz outros, olha. Também assim, ó. Aqui eu tirei as linhas para a gente ter uma ideia de como é um disco, olha como ele é bonito, né? Tá? É a mesma coisa desse aqui, só que sem linhas, tá bom? Nós temos as cores primárias, que são o amarelo, azul e o vermelho. Amarelo, azul e vermelho. Eu costumo colocar a letra P aqui. As cores primárias, elas dão origem às secundárias. Eu coloco um S quando a cor é secundária. Quais são as cores secundárias? A mistura do vermelho com o amarelo dá laranja, a mistura do amarelo com o azul dá o verde, a mistura do azul com o vermelho nos dá o violeta, tá? Então, estas são as cores secundárias. As cores terciárias, que são essas aqui, é sempre a mistura de uma cor primária e uma cor secundária. Ou seja, esta cor primária com esta secundária dá esta terciária aqui. Esta cor primária com esta secundária me dá essa cor aqui. É claro que aqui dentro nós temos várias, milhares, centenas, milhares de divisões, né? De vários tons desta mesma cor. Então, aqui, por exemplo, a gente tem... Esse aqui é o violeta, né? A gente tem aqui o violeta claro, violeta escuro, violeta sei lá o quê, azulado e assim vai. Todos esses tons estão aqui dentro de cada uma dessas linhas aqui, que são linhas, na verdade, que não existem, né? Como está aqui. Elas vão se misturando e se mesclando, tá? Então, as cores terciárias são a mistura sempre de uma cor primária com uma cor secundária. E a gente tem a cor terciária, que eu represento aqui com a letra T. Então, a gente tem azuis esverdeados, vermelhos alaranjados, né? E assim vai. Cores complementares. Cores complementares, elas ficam opostas uma à outra. Não importa se elas são primárias, se elas são secundárias, mas elas ficam opostas uma à outra. Por exemplo, a secundária, perdão, a cor complementar do vermelho, o que que está oposto aqui nesse nosso triângulo, ó? A gente estica essa linha imaginária, né? E vem pra cá. A cor complementar do vermelho é o verde. Qual é a cor complementar do verde? Também é o vermelho, tá? A cor complementar do azul é o laranja. E a cor complementar do laranja também é o azul. Ou seja, os vários tons de azul, os vários tons de laranja. A cor complementar desses vários tons que existem aqui, ó, de vermelho alaranjado, estão aqui no azul esverdeado, tá bom? Então, as cores complementares, elas estão sempre diretamente opostas no círculo. E o que acontece quando a gente mistura duas cores complementares? Vamos ver aqui nesse violeta, né? Duas cores, duas cores aqui, ó. Violeta e o amarelo. Vamos ver o que que vai dar violeta com amarelo. Às vezes, são umas coisas que a gente nunca imagina, né? Por exemplo, essa é uma delas, ó. Olha só o que que deu. Um tom de marrom. Incrível, né? Como é que pode violeta com amarelo me dar isso aqui, ó. Esse tomzinho aqui de marrom. Que é isto aqui. Aqui, ó. Amarelo com violeta me dá essa cor aqui, que é uma cor amarronzada, ocre, tá? Bom, vamos pegar uma outra cor também complementar, que eu vou escolher aqui. Vou escolher o azul e o laranja. Qual é a complementar do azul? Ó, é o laranja. Um outro tipo, uma outra cor de marrom. Tá? Então, se eu pegar todas essas cores que estão nesse disco aqui e misturá-las, né? Todas as cores complementares, o resultado dessa mistura vai ser sempre ou marrom ou até preto. Tá? Então, duas cores complementares, quando a gente mistura, elas produzem o marrom e produzem o preto. Tá? E isso me diz o quê? Que se eu tiver aqui uma caixa e eu não tiver nenhuma cor de marrom, de ocre, né? Eu talvez não precise nem ter. Porque se eu souber que duas cores complementares produzem marrons, eu não vou precisar ter essas cores aqui, por exemplo. Tá? É claro que a gente tem uma caixa com essas cores porque é mais confortável. Também não dá pra gente ficar misturando tudo, misturando tudo pra produzir outras cores, né? Mas por isso a gente tem, pelo conforto. Mas é muito interessante a gente saber que, caso a gente não tenha, a gente pode misturar qualquer cor complementar e a gente pode produzir tanto o marrom quanto o preto. Tá bom? E uma cor complementar, ela também é ótima pra fazer sombra na sua oposta. Por exemplo... Mal desenhada e tudo, tá? Eu tenho aqui uma garrafa, a minha luz, minha fonte de luz, ela tá aqui. Então, ela faz aqui, ó, uma projeção mais ou menos assim, ó. De sombra. Alguma coisa aqui dessa natureza, tá bom? Então, vamos supor que a minha garrafa seja uma garrafa amarela. Uma corzinha. Esse aqui é o meu amarelo mais forte. Agora eu vou dar uma suavizada. Porque afinal é aqui que tá batendo a minha cor. A minha luz, tá? Como é que as pessoas normalmente fazem sombra? Muita gente usa o preto direto aqui. Pá, sombra é uma coisa preta. Não, não é uma coisa preta, né? Não é bem assim. É muito interessante quando na sombra que a gente fizer, a gente usar o complementar da cor do objeto. Qual é o complementar do amarelo? É o violeta. Tá aqui no nosso disco, ó. O complementar do amarelo é o violeta. Então, eu posso pegar uma cor violeta e colocar um pouco dela aqui. O que eu, às vezes, costumo fazer é o seguinte. Eu pego uma cor. Eu pego o próprio amarelo que eu usei aqui. Dou uma esticada nele. Quanto mais perto aqui, quanto mais afastada é o pedaço da sua sombra do objeto, mais fraca será a sombra. Ela vai se tornando mais clarinha pra cá. Então, eu coloco sempre a parte mais forte, assim, da cor pra cá, ó. Tá? E aqui ela vai clareando. Tá? Deixa eu ver se tá indo. Hoje eu tô sem foco na câmera. Pronto. Tá vendo? Aqui tá mais clara e aqui vai ficando mais forte a tinta. Então, o que eu faço? Eu deixo isso. Depois eu tenho que esperar secar. Claro que aqui eu não vou esperar secar, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui pra fazer o vídeo. Tá? Então, aqui eu já coloquei isso. E o que eu posso fazer agora? Eu venho com o meu lilás. Aqui eu vou produzir o marrom. Marrom, né? Porque elas são complementares. Se ela estiver uma cor aqui mais forte, ela me produz o marrom. Já tá amarronzando. No caso, como o amarelo tá muito forte, ela vai produzir um marrom meio oca. Um amarelo oca, né? E aí eu vou, com o meu pincel, eu vou colocando aqui mais tinta e trabalhando a cor pra que ela fique um marrom mais escuro, no caso de eu querer. Mas aqui eu só fiz duas cores. Quer dizer, eu usei o amarelo do objeto e depois eu botei lilás e amarelo aqui na sombra do objeto. Tá? O que que eu posso fazer aqui? Eu dou uma esticada pra cá, pra suavizar. Mas as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. Aqui eu posso também colocar um pouquinho da sombra. Bem fraquinha. Por quê? Porque a luz está aqui. Então aqui praticamente é a parte mais escura da minha garrafa. Concorda? Ela poderia ser algo assim. A cor não tá seca, tá? Então às vezes dificulta aqui. Mas seria algo dessa natureza. As pessoas, muita gente diz, ah, mas eu tenho que botar uma cor mais preta, mais cinza, mais isso. Então eu uso o pênis gray. Gente, é pênis gray. P-A-Y-N-E. Não é outra coisa não, tá? Pênis gray. Aí eu venho com o pênis gray, se realmente isso me fizer muita diferença. E dou aqui uma colocada dessa cor, apenas pra escurecer. Daqui a pouco, conforme o vídeo for passando, eu coloco mais... Eu volto aqui a essa garrafa. Deixa ela secar um pouquinho, porque senão não dá pra gente entender muito bem, tá? Mas enfim, uma cor complementar, ela é ótima pra gente fazer a sombra, né? Do objeto, né? Da sua aposta, né? Porque isso aqui produz um contraste muito interessante. Veja bem. Olha o contraste maravilhoso das cores complementares. Se eu aqui tenho um vermelho... Qual é a complementar do vermelho? Vermelho, verde. Vou botar esse verde aqui. Fica bem interessante. Fica bem vivo, né? Fica uma cor que chama a atenção. Então, se você quiser chamar a atenção num trabalho, ou até na roupa, né? As roupas, as vestimentas, elas são muito importantes. Porque, às vezes, a gente vai na rua e a gente começa a analisar as combinações que as pessoas fazem. Então, quando você quer chamar a atenção, você coloca duas cores que sejam complementares. Você coloca o contrário, tá? Vou botar aqui um verde esmeralda pra você ver como é que fica, ó. Um verde esmeralda com vermelho. Olha só. Vou botar um outro tipo aqui de verde. Todas essas aqui, ó. Essa com essa, essa com essa, essa com essa, elas são complementares. Elas chamam a atenção. Entende? A gente é atraído imediatamente pra olhar esse tipo de coisa, porque realmente isso salta aos olhos. Tá bom? Bom, então as cores complementares são opostas. As cores análogas são o contrário. São aquelas cores que ficam uma ao lado da outra. Por exemplo, aqui. Quem é a cor análoga a esse amarelo? É ou esse tipo de laranja aqui, né? Ou esse verde aqui, tá? É claro que, como eu disse, isso aqui é uma linha imaginária. Então, eu posso também afirmar que a cor análoga ao amarelo, ela vai, ela vai variando até por aqui, ó. Mais ou menos por aqui, tá? Ou seja, é uma cor que se eu colocar uma ao lado da outra, não atrai, não é que não atrai, é, é, não é tão gritante quanto essas. Por exemplo, eu tenho aqui um verde e eu vou colocar uma cor análoga ao verde. Esse verde amarelado. Um verde misturado com um pouquinho aqui de amarelo. Olha só o que vai acontecer. Não muito. Seus olhos não ficam, assim, tão atraídos por esse tipo de diferença daqui, tá vendo? Porque são cores análogas. Então, por exemplo, no vestuário, quando você quer se vestir de uma forma, de uma forma mais discreta, né? Você vai procurar o quê? Você vai procurar cores análogas, que estejam uma ao lado da outra. Por exemplo, se você colocar um azul, né, e um tom aqui de violeta, né? Você não vai chamar tanta atenção, porque tá na mesma família, sabe? Tá um do lado do outro, tá na mesma família, você não chama atenção. Se você colocar um azul com um laranja, uma calça azul, uma blusa laranja, tchan, você se destaca na multidão, tá? Então, tudo isso aqui é usado quando a gente pinta uma paisagem, é usado por designers, é usado em propagandas, em marketing. Tudo isso aqui é usado, sabe? É a psicologia das cores também, né? Como é que elas trabalham, como é que elas funcionam umas ao lado das outras, tá? E, então, isso aqui produz suavidade. Cores análogas, cores complementares, não. Elas produzem impacto, tá bom? E cores monocromáticas? São cores que se referem a tons, né, ou matizes de uma única cor. Eu vou fazer aqui... Pronto, aqui eu usei uma só cor, um só matiz, tá? Eu usei aqui, se não me engano, foi o azul cobalto, esse daqui, tá? E agora, o que eu posso fazer? Como eu quero um trabalho monocromático, ou seja, eu vou usar apenas uma única cor, azul. Dentro desse azul, eu posso colocar o que eu quiser aqui, azul claro, azul escuro, azul, qualquer azul, tá? Eu posso trabalhar com tons e posso trabalhar com os matizes de uma única cor. Então, aqui eu coloquei esse azul, agora aqui eu posso ou suavizar esse mesmo azul e colocá-lo aqui, ou até mudar de matiz. Então, eu vou colocar esse outro aqui, pra gente ver como é que fica. Pronto, aqui eu já fiz, olha como é que tá legal isso aqui, ó, tá vendo? É claro que eu tô fazendo rápido, né, isso aqui tem que fazer direitinho, certinho, medido, bonitinho, né, tá? Tô fazendo aqui só pra gente ter uma ideia. Então, aqui eu já tenho, eu tenho dois matizes, na verdade, porque eu tenho um azul cobalto, e esse aqui, se não me engano, é um azul cerúleo, tá? E agora eu vou pegar o mesmo azul cerúleo, não, vou pegar um outro aqui, azul cerúleo, mas de outra marca. E vou fazer, olha como é que fica, deixa eu ver se tem diferença. Não, não tem diferença. Então, eu vou fazer ele bem mais suave, vamos lá. E tá aqui o meu trabalho monocromático, ou seja, eu usei apenas uma cor, que é a cor azul. Eu usei dois matizes, que foi o azul cobalto e o azul cerúleo, e aqui eu usei um tom, aliás, dois tons de azul cerúleo, que é esse aqui, e esse que você, por acaso, não deve tá vendo aí no vídeo, né, que é um bem clarinho, quase branco, mas isso aqui não é branco, tá? É um tom bem clarinho de azul cerúleo, e tá aqui o meu trabalho monocromático. Trabalhos monocromáticos, eles são muito interessantes como exercício, tá bom? Então, isso aqui é uma boa dica pra você aí, pra você entender melhor a cor. Bom, então, isso é um trabalho monocromático, e temos também, dentro do nosso círculo, temos também, ah, isso tá aqui, as cores discordantes, que são quais? Aquelas que estão muito separadas dentro do disco, e elas são ótimas pra criar, pra chamar a nossa atenção, né, e pra criar também um pouco de drama. Quais são as cores bem separadas? Por exemplo, essa cor aqui, ó, de violeta, com esta daqui, ou até esta daqui de verde, ó, verde com violeta. Será que fica bom? Vamos experimentar aqui. Vou até juntar com esses aqui, ó, verde com violeta. Vamos colocar aqui, ó. Como é que chama a atenção estas duas cores aqui de verde com violeta? E por que que elas chamam assim a atenção? Porque elas são cores discordantes, elas são cores que não são complementares, não são análogas, tá? Então, elas estão bem separadas aqui dentro do nosso disco. Então, elas causam aquele impacto, elas chamam a atenção. Quantas vezes na rua a gente não olha uma pessoa, a roupa de uma pessoa, e torce assim o nariz e diz, misericórdia, que roupa é essa? Por quê? Porque a pessoa fez uma mistura, né, ela fez uma escolha de cor muito discordante. Aquilo tá berrante, sabe? E às vezes não é uma discordância bonita. Porque, por exemplo, isso aqui tem muita gente que acha bonito. Eu acho interessante, bastante interessante, o violeta com o verde, né? Mas tem coisas aqui que realmente eu não teria como achar interessante. Por exemplo, essa cor aqui com essa, né, uma ao lado da outra, eu não acho que fique assim bonito, tá? Não acho que fique bem, acho que é muito escuro, né? Não acharia bom. Então, resumindo, cores discordantes, elas estão muito separadas aqui no disco. Mas às vezes as pessoas dizem assim, Ah, Cris, mas eu queria assim uma combinação que desse certo. Porque eu não quero ficar pensando muito no disco, eu não sei como é que é, como é que eu faço? Bom, aí a gente pode adotar um retângulo. O retângulo é uma coisinha destas mesmo aqui, ó. Um retângulo, tá? Isso aqui foi um retângulo que eu fiz. Por exemplo, se eu pegar o meu retângulo, eu quero saber uma combinação que seja boa, né? Eu pego esse meu retângulo, coloco o meu disco aqui bem no meio do retângulo, né? E aí com as pontas eu vejo o que aqui no meu disco? Eu vejo o laranja e o vermelho, que são cores análogas. Então, tá legal. E na outra parte eu vejo o azul e vejo o verde. O que significa? Que se eu tiver um objeto onde eu não sei quais são as cores, eu quiser usar estas quatro cores aqui, será um objeto com cores harmônicas, entende? Vai ser um objeto que não vai ter nenhuma cor ali fora da história, sabe? Quando a gente olha e diz assim, minha nossa, que cor é essa? O que é isso? Não combinou. Não, essas quatro cores aqui, elas estarão combinando, tá? Se eu virar o meu retângulo, eu posso também fazer um outro tipo de combinação. Eu posso fazer isso aqui, ó, sempre centralizando, tá? Eu posso fazer isso, ó. A minha pontinha aqui, ó, tá no laranja, no verde, tudo bem, né? E está aqui no azul e nesse violeta aqui mais avermelhado. Então, significa que se eu pegar todas essas cores aqui, tá? E fizer uma composição, uma pintura com elas, elas estarão harmônicas entre si. Mas essa daqui não é, assim, a escolha inicial do artista. Normalmente o artista, ele escolhe, nem todos, né? Mas uma boa parte escolhe, em vez de quatro, eles escolhem três cores. Então, eles usam um triângulo, que são as cores triádricas, tá? E elas têm um efeito visual muito interessante. A gente bota aqui, é da mesma história, do mesmo jeito que se faz com o retângulo, tá? Eu boto aqui o meu círculo certinho. Então, por exemplo, eu posso fazer uma composição com esta cor de laranja, esta de verde e esta aqui de purple, tá? Então, elas trabalham melhor quando uma delas é dominante. Quem é dominante aqui? Dominante aqui talvez seja essa daqui, tá? Então, esta, eu vou escolher uma destas cores para ser a cor que predomina na minha pintura. Então, isso aqui tem um alto contraste, mas este contraste aqui, ó, isso tudo contrasta entre si, tá? Mas este contraste aqui, dessas três cores, ele nunca vai ser maior do que o contraste direto das cores complementares, que são estas aqui. Tem aquelas coisas que o pessoal fala, ah, cor quente, cor fria, né? Aqui eu botei uma divisão, né? Eu já tinha falado lá no outro vídeo, né? Aqui seriam as cores quentes e aqui seriam as cores frias. Tem uma parte dos artistas que não concordam com isso e eu faço parte dessa parte. E tem pessoas, né? A maioria, eu diria, que concorda que aqui são as cores quentes e aqui são as cores frias, tá? Eu não concordo com isso, porque eu acho, eu quando fazia pintura a óleo ou pintura acrílica, eu fiz muitos anos telas, né? Pintura a óleo, pintura acrílica, acrílica. A gente aprende a esquentar uma cor fria e esfriar uma cor quente. Por exemplo, aqui, pelo nosso círculo, né? Está dizendo que o vermelho é uma cor quente, né? Uma cor de calor, uma sensação de calor, de ação. E as cores frias, normalmente, elas transmitem calma, paz, tudo bem, transmitem. Mas eu posso, por exemplo, esfriar um vermelho, que é uma cor quente. Como é que eu vou esfriar? Aqui eu vou aplicar nesse, tá? Nesse vermelho, porque ele já está quase seco. Como é que se esfria, por exemplo, uma cor quente? A gente tem um processo chamado veladura. O que é veladura? É você pegar uma tinta, diluí-la bastante no seu meio, que no nosso caso da aquarela, o nosso meio aqui é a água. Quando é tinta óleo, a gente usa uma terementina. Quando é tinta acrílica, a gente também usa água. Enfim, mas é uma tinta extremamente diluída, que é aplicada por cima de outra cor, que tem que estar bem seca. Tem que estar bem seca, não sei se isso aqui está bem seca. Eu vou tentar aplicar em cima desse vermelho, tá? Então, isso aqui, que é uma cor tida como? Quente, né? O que eu vou aplicar aqui em cima, para que ela fique fria? Eu tenho que aplicar uma cor que seja fria. Quais são os meus frios? Tudo isso aqui. Eu posso aplicar desde verde, até azul. Mas a veladura, como ela é muito diluída, ela não vai alterar a minha cor, tá? Em aquarela, às vezes, é mais difícil fazer, porque a aquarela, ela pode estar seca, mas assim que eu botar uma cor aqui, úmida, já vai agir com essa de baixo, tá? Isso aqui é mais notado no... na tinta óleo e na tinta acrílica. Tinta acrílica, então, secou, secou, né? Mas vou tentar fazer aqui, só para você ter uma ideia. Eu vou pegar este... Vou pegar este violeta... Não, vou pegar um azul, tá? E vou diluí-lo muito aqui, ó. Está vendo este aqui? Olha como é que está. Você nem consegue ver, tá? Isto aqui tem um azul aqui. E vou simplesmente fazer a veladura em cima deste vermelho. Eu não sei se está dando aí para você ver, pelo vídeo. Este vermelho aqui, ele está bem forte. Quando eu passar a veladura de azul, está vendo? Ele já reagiu aqui, porque aquarela é fogo. Depois que isso aqui estiver seco, ela vai perder um pouco do brilho, tá? Daquilo que a torna quente. Ela continua sendo, né, teoricamente uma cor quente, mas é aquela cor quente que perdeu o brilho, sabe? Porque eu botei a veladura azul em cima dela. E azul é uma cor tida como fria, tá? Eu posso fazer o inverso. Eu tenho uma cor azul, que teoricamente é uma cor fria, e eu posso colocar um vermelho ou um alaranjado ou até um amarelo como veladura em cima desse azul e esquentá-la um pouquinho. Olha só como perdeu o brilho. Dá para você ver? Tá? Ela perdeu aquela vivacidade, ou seja, ela esfriou. Então, eu esfriei esse vermelho. Agora, vamos voltar um pouquinho a essa nossa sombra. Olha como é que ela está. Eu aqui, tanto posso colocar um pênis gray, que era o que eu estava falando naquela hora, né? Pênis, pênis, por favor. Por favor, não deturpem o que eu digo aqui. Pênis gray, vamos lá. Não é preto. Eu raramente uso preto. Olha que eu pintei paisagens anos, acho que mais de 30 anos pintando paisagem. Sinceramente, eu nunca coloquei preto como sombra nas minhas paisagens. Eu colocava sempre a própria cor do objeto em questão, mas a cor complementar e um cinza ou um outro tipo de marrom. Olha só como é que fica. Fica mais bonito, fica mais interessante. Está vendo? Acho que assim. Fica mais interessante. Tá? É claro que isso aqui tinha que ser uma coisa mais trabalhada, tá bom? Não me julgue. Tá? Mas fica uma sombra mais interessante, torna o seu desenho mais interessante do que simplesmente você pegar um preto e tacar aqui. Vou pegar um preto e tacar aqui para a gente ver como é que fica. Cadê o preto? E o preto é aquela cor definitiva. Preto é preto. Acabou. Pronto. Preto. Olha a diferença entre o preto e a cor do meu objeto. Mesmo que eu queira esticar um pouquinho para cá desse preto danado, se eu esticar para cá acaba não ficando bom porque o objeto é amarelo. Tá? Ó. Ok? E mesmo aquelas sombras assim que são bem, que o objeto está bem na escuridão e tudo, eu nunca coloco preto. Tá? Eu posso colocar preto para dar uma ajudinha nas outras cores, né? Para fechar um pouco. Mas eu nunca pego assim e pá! Boto preto assim na minha sombra e fica assim desse jeito. Porque realmente eu acho que colorida a sombra quando ela tem cor quando ela tem a cor complementar ela fica bem mais interessante. Tá bom? Então vamos lá. Não sei com quanto tempo está esse vídeo mas eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui e na semana que vem agora a gente já voltou segunda-feira é terça-feiras, né? Terça-feira é o próximo vídeo. Vou falar de aquarela também. Tá? Enquanto isso você pode fazer um exercício desses aí na sua casa e a gente continua terça-feira que vem. Tá bom? Eu prometo que dessa vez eu não vou levar um ano ou dois anos entre um vídeo e outro. Tá bom? Obrigada por ter assistido compartilhe esse vídeo dê o like também e diga fale alguma coisa aqui nos comentários me diga se você tem conhecimento por exemplo se você conhecia a veladura por exemplo o que você acha dessas combinações o que você prefere tá? E na semana que vem eu vou fazer algumas combinações de cores e também vou falar de sombras sombras não de combinação de cores neutras ok? Obrigada por ter assistido beijo tchau 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 tchau